Música Música Essa foi a voz do Parque Bandeira que acabei de escutar, bastante emocionado. Depois, eu fiquei tranquilo, esperando que chegue à praia. Depois, avistei duas grandes baleias aqui próximas da canoa e um tubarão, um monstro, um tubarão muito grande, que andou aqui a mudejar a canoa de um lado para o outro. Umas pequenas formas, pois isso continuo todo o momento, continuo a vê-los. Para pescar, pois já pesquei dois, foi fácil, mal meti a linha, veio logo um tubarão, peixes continuam aqui em grandes cartões. Música 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 Ouvindo... É realmente uma canção pequena que eu estima-se de ouvir. Está um calor abasador. Calmaria, um grande mar. Praticamente vento. Sempre, realmente, beber água. Já tenho pouca água. Tomar um banho. É impossível aqui neste mar. Há muitos deparões em volta. Para fauna marinha. Não me convém nada. Visitar. Eu sinto na minha ida de ver terra. Na questão de peixe, não há de ver nenhum. É que este mar é riquíssimo. Mas também é perigoso. Porque, efetivamente, se apanhar... Se apanhar é uma pessoa lá no meio... Não sei de onde eles só podem viver. Totalmente que não perdoariam. ... ... Associação